Aproveitando aqui que vocês estão me dando essa deixa aqui para falar sobre o propósito, hoje é uma procura muito grande e até uma frustração muito grande das pessoas em querer saber qual é o seu propósito, qual é o seu propósito. E o propósito da pessoa sempre está ligada na realização de sucesso dela. O Brunet deu o exemplo da mãe dele, que criou três filhos íntegros de sucesso dentro do que eles fazem, e foi uma simples dona de casa, uma evangelista também, uma mulher de Deus. Mas na cabeça dela ela era uma mulher de sucesso. Sim. Porque o meu filho, na cabeça dela, todo almoço de domingo ela acertava, ela falava, eu sou uma ótima mulher. Ela realizou. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas nós estamos dizendo nessa questão do que o mundo acha. Então, as pessoas também me perguntam sempre isso, e eu sempre procuro relaxar a pessoa nesse sentido, de que, olha, não se preocupa tanto em achar o seu propósito. Por exemplo, se você, se toda pessoa, ela se preocupasse em ser um pouquinho melhor a cada dia para o seu próximo, ela ia, quando chegasse o fim da vida dela, ela teria cumprido um grande propósito na vida dela. E tem outro detalhe também. O Billy Graham, por exemplo, que foi... O maior evangelista de todos os tempos. O maior evangelista de todos os tempos. Algumas pessoas dizem que ia até sem segundo lugar. Então, todo mundo sabe disso. Tudo que aconteceu, o conselheiro de presidente da república e tudo mais, encontrou com todos os artistas do mundo. E teve, quando lançou o iPod, lançaram o iPod do Billy Graham, que vinha com a assinatura dele atrás, e as pregações dele a Apple lançou, para ver o nível de importância dele. Então, tá. Então, ele cumpriu um grande propósito. Ele foi um homem de muito sucesso dentro do que ele fez, e deixou aí uma vasta semente que floresceu e deu frutos. Agora, eu te pergunto uma coisa. Quem pregou para o Billy Graham? Quem foi o evangelista? Criado em uma igreja presbiteriana, através do ministério que se chama Mordecai Hall, um viajante lá de Charlotte, ele com 15 anos, esse viajante pregou para ele. Você não consegue achar nem o nome dele no Google. Então, talvez, cara, talvez o seu propósito é fazer com que uma pessoa seja um agente de transformação que vai mudar a história do mundo. Não é só isso. E ninguém faz relato sozinho. Quem foram as pessoas que fizeram o Billy Graham acontecer? A esposa, que dava equilíbrio emocional, suporte familiar, os amigos. Todas as pessoas, indiretamente, ganharam todas aquelas almas com o Billy Graham. Então, nem todo mundo foi chamado para ser o número um. A gente tem que lembrar que grandes homens que mudaram o mundo eram o número dois. José, por exemplo, no Egito não era o número um. O número um era o faraó. Mas quem mudou a história do Egito, quem saciou a fome do mundo na época, foi José. Então, você não precisa ser o número um para mudar a história de ninguém. Você pode mudar da posição que você está. Então, eu queria até ouvir um pouco de você, Brunê, que tem não só autoridade nesse assunto e inteligência e intelectual muito forte, mas sabedoria também. Que falasse um pouco com as pessoas, porque como eu recebo muitas perguntas, eu vejo um sofrimento nas pessoas de me perguntarem assim, pastor, como que eu descubro o meu propósito? Mas ela quer uma coisa específica. Ela quer saber assim, é para eu ser engenheiro? É para eu ser padeiro? É para eu ser pastor? É para eu ser aviador? É para eu ser cabeleireiro? É porque o propósito é muito mais simples. Isso tudo que você está falando não é propósito. É ferramenta. Por exemplo, seus irmãos cantam. O propósito deles não é cantar. Não existe propósito cantar. A ferramenta de cumprimento do propósito pode ser o canto, a música. Propósito é uma coisa muito simples. É aquilo que você faz que os outros saem ganhando. Isso é propósito. Então, eu, meu propósito é ser um mensageiro de boas notícias. O que eu ganho com isso? Nada. Quem ganha é quem está escutando. Eu posso ganhar indiretamente. Ganho seguidor porque alguém gosta da mensagem. Mas não vivo disso. Eu vivo de outra coisa. Eu tenho uma empresa, tenho meus negócios. Então, a gente precisa entender que o propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas. Sempre. E que, geralmente, o que você acha que é propósito é só a ferramenta de cumprimento. Hoje mesmo a Júlia, que está aqui, a minha filha, falou assim, pai, eu acho que o meu propósito de vida é tal coisa. Eu falei, não, filha. Isso aí não vai ser um propósito de vida. Isso vai ser uma ferramenta. Você vai ter que estudar, se preparar para isso aí. Mas o teu propósito é algo que vai mudar a vida das pessoas. Então, é muito simples. As pessoas não precisam ficar nessa pressão. Porque, na verdade, você já pode estar até cumprindo o teu propósito sem ser intencional. Você nem sabe. Então, a importância é você estar sempre preocupado em como está o outro. O que você está fazendo para ajudar os outros. E esse negócio de propósito, ele vai se revelando no caminho. Ler livro não te dá autoridade. Fazer faculdade não te dá autoridade. Te dar autoridade é experiência. Batalhas vencidas. Batalhas vencidas. Passei e venci. Pronto, tem autoridade. Naquilo que você tem autoridade, está o seu propósito. Ô, Tiago, então deixa eu te falar uma coisa. Seu Elias, você é nosso anfitrião a isso. Sim. Você não vai falar tanto mesmo. É que eu estou achando que o Fábio está tentando tomar o podcast. Tentando tomar o podcast. Não, cara, que isso. Eu estou aqui para aprender, cara. Eu quero arrancar de você, cara, algo que eu sei que você tem para nos apresentar. E que eu sei que é um anseio do público que nos segue, que me segue, por exemplo. Você diz aí que propósito é ajudar as pessoas. Que não tem, não existe eu falar em propósito sem ajudar o próximo. O que você acha, Tiago, que é a divisão, a divisão ali que eu preciso aprender entre ajudar uma pessoa e ser abusada por ela? Boa, boa. Existe uma diferença, apesar de a linha ser tênue, né? Mas a diferença é o seguinte. Primeiro, cada um dá aquilo que tem. Você nunca... Deus nunca vai te cobrar você dar algo que não tenha. E Deus é tão justo que até quando Ele te pede alguma coisa, Ele já te deu o primeiro. Já está com você. Ele está pedindo só o que você tem. E ainda mais quando se trata de relacionamentos. Quando a gente começa a ser abusado, quando a gente já não tem como, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais energia, a gente não tem mais recurso financeiro, mas ainda assim a pessoa continua tirando. Mas é você que está deixando. Ninguém pode sequestrar tua energia. Ninguém pode roubar tua mente. Só se você deixar. Então, eu ajudo até o limite da minha saúde emocional, da minha paz interior, da minha condição financeira. A minha condição financeira me permite ajudar algumas pessoas, mas não me permite salvar a África inteira. Então, eu não estou preocupado. Eu estou dormindo tranquilo. Por quê? Eu só me preocupo com aquilo que eu posso resolver. O que eu não posso resolver está na mão de Deus. Então, a gente começa a ser abusado, Fábio, quando a gente quer dar mais do que Deus nos pediu. Quando a gente quer dar mais do que tem. Ou quando a gente deixa alguém dominar o nosso destino e não a gente mesmo com Deus. Então, a linha é tênue. É difícil, principalmente para quem não expandiu a consciência. Hoje, o tema que está na minha cabeça aqui, eu estou estudando muito, é a expansão de consciência. Eu tenho para mim que quanto mais você expande sua forma de pensar, mais rico você fica, mais inteligente, mais sábio, mais amoroso, mais ligado às pessoas. O que é expandir a forma de pensar? Expandir a forma de pensar é o seguinte. É a gente leiga, assim. Vamos lá. Meros mortais. Meros mortais. É a primeira vez que eu peguei uma carona num jato de um amigo. Então, eu nunca tinha andado de avião particular e o cara me deu uma carona. E aí eu entrei e fiquei, caramba, né? E quando você não tem ideia quanto custa, você sabe o que é carona. Você fala, isso aqui deve ser caro, mas você não tem ideia do que é, né? Eu falei, ah, muito bom e tal. Eu nem perguntei quanto é caro avião, porque a minha condição financeira na época era tão aquém que para que eu quero saber quanto custa um avião. Mas eu perguntei assim, que legal, cara, obrigado pela carona. Quanto é que custa um combustível daqui da cidade que a gente está indo até em casa? Aí ele, ah, cara, vai dar mais ou menos uns 50 mil reais. Eu falei, 50 mil? A passagem aérea era mil reais, sei lá, 1.500 reais. Aí, dentro de mim, eu comecei a julgar o cara e falei, caraca, nada a ver se um dia eu tivesse dinheiro... Estou tentando. Não, se um dia eu tivesse dinheiro, eu jamais gastaria com combustível. Pô, pegar um avião muito melhor, pegar um aviãozinho ali, 1.500 reais. E aí, na hora, eu percebi o seguinte, estou julgando, e a Bíblia diz, não julguei para não ser julgado. Não tenho dinheiro nenhum e estou falando que eu não faria. Lógico, eu não faria de acordo com a minha mentalidade e realidade hoje. Aí, em vez de continuar criticando, eu resolvi tomar uma decisão. Eu perguntei para ele, porque pessoas inteligentes fazem perguntas. Cara, me explica, porque eu não consigo entender, na ótica que eu estou, o nível de consciência que eu tenho hoje. Me ajuda a entender por que você paga 50 mil de combustível para ir dessa cidade para outra se é 1.500 andar ali, num avião comercial normal. Pega o Gol, o Latam, essas coisas. Aí, ele falou assim, Thiago, como é que você vai trabalhar todo dia? Ele falou, eu vou com o meu carro. Falei assim, tu consegue pagar o tanque de gasolina do teu carro tranquilo? Falei, cara, graças a Deus, dessa fase eu já tinha passado. Eu já estava, não era rico, mas estava com dinheiro já para não fazer conta de gasolina. Ele falou assim, cara, você iria de ônibus, que, sei lá, era 5 reais na época, para economizar os 200 reais de combustível? Falei, não, mano, por vários motivos. Logística, segurança, preciso pagar os 200 reais. Falei, cara, isso é expansão de consciência. Como é para menos, ou seja, o seu limite é 200 reais. Como é para menos, você entendeu quando eu falei do ônibus. É verdade, jamais andaria de ônibus por causa do carro. Prefiro pagar os 200 reais. Mas quando é para mais, você não consegue entender. A sua mente não está aqui em cima ainda, você não expandiu a forma de pensar. Mas só que o dinheiro que você tem para botar de gasolina no seu carro, eu tenho para botar no avião. Eu não vou ficar em 3 horas de fila de aeroporto, porque meu tempo é dinheiro. Essas 3 horas eu faço outro dinheiro, faço outros negócios. E aí eu comecei a entender, caramba, então em vez de criticar, julgar, falar que eu nunca vou fazer, eu vou ficar perguntando as coisas para expandir a consciência. Eu vou ler mais, eu vou conviver com pessoas que vivem mais do que eu, que têm mais experiência do que eu. E outra coisa, tudo que a gente não acha que não pode ter, a nossa mente para nos proteger diz que a gente não quer ter. Então a gente fala assim, eu não quero ser rico não. Todo rico é bandido, depois larga a família, não sei o que. Como você acha que não pode ter para se proteger emocionalmente, você fala que não quer ter. A pergunta é, você não quer ou não pode? E quando não pode, você acha, para se proteger, você diz que não quer. E eu falava que não queria isso, que eu não queria aquilo, porque na verdade eu achava que não podia. Claro, eu entendi perfeitamente, desculpa, Elis. Pode falar. Entendi perfeitamente, perfeitamente que você quis dizer, o que você falou, principalmente em relação à aviação executiva, sim, que já deixou de ser um luxo muito tempo no Brasil, é uma necessidade, mas então, cara, assim, eu ouvi isso agora, por exemplo, eu me interessei nisso aí de verdade. Me dá duas coisas para quem vai nos ouvir também. Cara, eu quero expandir a minha mente. As duas formas mais comuns, leitura, ler os livros certos, e andar com pessoas que têm a mente expandida. Por exemplo, eu começo a andar com pessoas que, hoje eu ando com pessoas que têm uma mentalidade muito acima de mim. A minha visão de excelência hoje... Aquele esquema de ser o mais burro da mesa. Exatamente. A minha visão de excelência hoje é totalmente baseada em convivência. Eu conheço vários tipos de rico. Eu sou amigo de muita gente rica. Quando eu digo rico, eu estou falando de bilionários, gente de 50 bi, 30 bi. Tipo Semenzato, Florianópolis. É, os caras todos, né? Todos eles são muito amigos nossos, né? Então... Só um minutinho, velho. Como é que você acessou o coração desses caras? Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Só para... Como é que eu vejo visão de excelência? Tem gente que tem 50 bi e não tem excelência. Eles só têm dinheiro. Mas a casa não é tão limpa, os funcionários não têm ordem e tal. O cara tem dinheiro para o cara, mas não tem excelência. E tem gente, cara, que tem menos do que eles. Tem um nível de excelência. O banheiro é impecável. As coisas são muito organizadas e tal. Nível de excelência, sabe? Então, como é que os dois têm dinheiro e um tem mais nível que o outro? Convivência. É com quem eles conviveram. Não tem a ver com dinheiro. Então, leitura e convivência é infalível para começar a expandir a consciência. Fantástico. Explicadíssimo. E aí Obrigado.